Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Let's Play do EasyMT2 Estamos aqui para fazer o dragão vermelho ou tentar fazer Vamos ver se a gente consegue fazer Somos uns colones, mais que as mais Vamos experimentar fazer Ainda sei se vai ser trefo acima de fóssil Mas não custa experimentar Alvando voando em 89 Até talvez vai Mas eu acho que Ele pode ir mas vai demorar um bocadinho Um bocadinho ou um bocadinho até Vamos montar a ver O item voando em 89 Eu não sei se a gente consegue fazer Essa gente toda Ui 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 Não sei porquê mas acho que isso não vai dar nada aqui Muita gente Poucos potentes Não sei se isso é absurdo Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho que vergonha o chão, não? Ah, essa é a gente que diz! E tem que iria chamar a batalha. Aqui ninguém desiste, vamos agora assistir o coelho. Aqui é sempre a bater. Será que algum dia vou conseguir fazer esse trabalho? Se velho, não pereço. 4...43, 32...vão ver... Agora foi 1x4 mas fecha-se. Já foi vindo por cento. Ainda somos no escondos, no grupo tem... 5 mas ainda tem ali mais 2...3. Tomação baixa, onde vou em tração. Agora, há aqui mais um problema. É que Negan tem outra vez bufa. Impressionante. Foco. Negan tem outra vez bufa aqui. ... 60, 60 ... Ai, é isso ai? Tem que dar as cabelhas, mulher. Ah, mas vocês insistem. Pô, agora vou até 60, o que é que não é agora mais? Acho que esta gente precisa de bofos. Tchau. 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 Ah, mas não pode estar sempre chegando aí. Fogo. Ah, mas queria fazer esse gás, já há dois vídeos que faço que não consigo fazer. Mas eu queria fazer uma gravaçãozinha com... Pô, esse gás não vai. Fogo. Vamos ter por aqui alguns dois. Não é cheio, pronto. Esse é esse tropão, aquilo. Ao tempo que ele está aqui a bater. Era bem bom, mas não para que ele vai trocar uma coisa. 2.11.11.2.11. Ai, que sorte, bafã. Mas que sorte. Obrigado. Vamos, vamos, pessoal, vamos, sempre abre esse filha da puta. Vamos, 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 vamos. ... Elas são mais que as mães, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, mais o grupo, dois, quatro, seis, onze. 11 para fazer um dragão vermelho, dá-me vergonha, dá-me vergonha, meu deus... Não sei porque é que isto está a explorar duas vezes... A menos que apareça mesmo... O que é errado deste gajo? 13, 12, 11, 10, 9... Vai, vai, tenho que ir, tenho que ir agora, tenho que ir agora... Vai, tenho que ir agora... Tenho que ir agora... 7, 6, 5, 3, 2, 1... Eita o cena... Agora, agora, agora... Agora, agora, agora... Vai, 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 vai... E aí, fã... Tits... Vé, são tits... É que trupou... E aí, fã... E aí... E aí... Bem pessoal, despeçam-se do primeiro Dragão Feito aqui do canal, como podem ver não trepenho nada. Bem pessoal, despeçam-se do primeiro. 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 Miguel17pt, merci, drop 870 agora que chegaste. Bem pessoal, despeçam-se do primeiro. Bem pessoal, despeçam.